Muito. Eu que te agradeço. Obrigado. Para o nosso telespectador, que não foi fácil, porque trazer Ramon aqui não foi fácil, porque é muito compromisso, mas eu já quero te agradecer, sabe, por estar aqui conosco. Alguém bateu na ponta. É, quase que dá a mão de cabeça no Samuel para eu vir aqui, viu? Mas estou aqui.